Música 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 E essa aí, comecei, e essa? E aí, isso, cadê? Já vou três, que? Mostra, vou transpostra Oh, oh, oh Eu, creio,idos Oh, ele, eu, creio Amém, eu, creio Eu, creio,imi! Eu, creio Mãozor Winsan Abina, Zahoni Mutskata uspita Od negovite bratia Za najgulemia Znati chora, dinamica Zeno diversa gergion Ocuferi e parença Mediclomle, mediclomle Mediclom ocuferi Lui Ia sa cuparese, ia sa mene Ia sa mene Aslita Vamos que van Irate que ya Dará Amena Vamos que van Irate que ya Dará Amena Odeca se na sanite Odeca se na sanite Eioanake Eioanake Eda'ya korusurse Eda'ya korusurse Eda'ya korusurse Eda'ya korusurse Odeca se na sanite Suka ria Meca kalo Eda'ya korusurse Desa, desa, desa E aí o anaki Trilhões de Ocaquilão 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 Ocaquilão